Após ser exibida na TV Antena 10 uma reportagem de estupro contra uma menor de idade, o acusado foi a emissora ameaçar de morte alguns funcionários. Rodrigo Fernandes aparece inquieto nestas imagens gravadas pelo circuito de segurança da afiliada da Rede Record no Piauí. Após a invasão e as ameaças contra jornalistas da TV Antena 10, a polícia foi acionada e conseguiu prender Rodrigo em flagrante na cidade de Timão, no Maranhão. Ele estava na rodoviária da cidade, pronto para fugir quando a polícia conseguiu prendê-lo. Além do crime de ameaça, pesam contra Rodrigo seis acusações de estupro. Rodrigo foi levado para a central de flagrantes em Teresina. As vítimas reconheceram o acusado após a repercussão do caso na TV. Tenente, o que ele diz no momento da prisão? O que ele falou? Ele se defende? Ele nega? Ele é um cara muito articulado, muito conversador. Ele argumenta que é inocente e que vai provar. Então é uma conversa muito bonita. Chega até a ser convincente. No entanto, a vítima que está acompanhada da delegada, juntamente com a mãe, ela disse que não tem dúvida de que realmente é ele. A firma mudou na frente do delegado, deu detalhes de toda a situação e já está sendo feito esse procedimento em cima do auto-reconhecimento dessa vítima. Detalhes da moto, do que mais? A questão de um óculos que ele estava usando, a questão de uma cicatriz no rosto dele. Ela o reconheceu em vários detalhes. Ele também confirma que estava com esse óculos. Ela disse que, sem sombra de dúvida, que quem cometeu esse crime foi o Rodrigo. É desde ontem que vocês, da polícia, estão atrás do Rodrigo, né? Desde ontem que ele pratica na área do 5º Batalhão o estupro. Ontem, pela manhã, ele praticou um estupro, a menor de 16 anos, e após isso ele praticou outra tentativa de estupro. Então, ao tomarmos conhecimento da prática delituosa desse elemento, nós começamos a fazer diligência no intuito de capturá-lo, até porque os familiares deles todos moram na área do 5º Batalhão. Uma avó dele mora na Samaritana, uma ex-mulher dele mora no bairro São João. Então, desde ontem, nós estamos monitorando esse elemento, através de telefone, fazendo campana, no intuito de capturá-lo. Jornalistas da TV Antena 10 registraram o boletim de ocorrência. E Rodrigo está agora à disposição da Justiça. E a gente pede aí aos magistrados que procurem fazer com que esse elemento demore bastante tempo por trás das grades, porque é um elemento nocivo à sociedade.